vou ensinar um adubo 100% orgânico que as suas plantas, flores ou hortaliças vão ficar lindas desse jeito aqui você pode botar em qualquer fruteira, hortaliças, cheiro verde, cebolinha que isso aqui vai funcionar gente, um adubo 100% orgânico que você tem em casa e joga fora todo dia vou ensinar para você passo a passo para você fazer para começo 2 litros de água, temperatura ambiente e água sem cloro vamos usar aqui umas 2 colheres de casca de ovo bem triturada casca de 4 bananas e 4 borras de café vou misturar os ingredientes e tudo aqui e volto com o adubo pronto aqui é o famoso NPK orgânico agora o que você vai fazer gente, você vai deixar esse adubo aqui na sombra no cantinho da sua casa, você vai reservar um canto e vai colocar esse adubo aí com 4 dias que esse adubo estiver fermentado, saltado todo o cálcio, litrogênio, fósforo que a sua planta precisa, você chega no seu vaso, você rega o vaso rega a planta no chão, rega a hortaliça, qualquer planta e flor que você tiver compartilha essa dica e me segue para mais, que eu posto bastante dicas assim todo dia no perfil vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá